Fica amor, por favor, mal de chavo Fica surto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora O homem vai lá, amenazado Solte-me Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor E fica amor, por favor, mal de chavo Fica surto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora O homem vai lá, amenazado Solte-me Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Bora pro Lá, Gaitê Entra aí, bom show Sucesso Agora a galera cantando comigo, hein Mais uma vez Solta a voz, vê assim, ó